Mano, esse jogo do Roblox atualizou, o nome dele é Bex Dragons e com certeza ele está maravilhoso Cara, saiu muitas atualizações legais e meu, está incrível Dá uma olhada nesse Fúria da Noite aqui, cara Olha isso, muito, mas muito, muito, muito lindo, cara A gente tem a versão dele, bebê, adulto, ovo Cara, é muito legal, ele está muito lindo E eu quero testar com vocês todos os novos dragões e tudo que chegou aqui em Bex Dragons, no Roblox Vamos já dar play aqui, vamos começar a nossa aventura Que eu quero muito testar esse maravilhoso Fúria da Noite Meu, o jogo está bem pesado, que agora está muito mais realista Meu, está carregando tudo aqui e eu já estou ficando com um pouco de lag, cara Se você é um perinha, deixa logo seu joinha, vídeo todos os dias 10 e 15 da manhã e 5 e 15 da tarde E eu acho que eu voei meio bugadinho Cara, olha que legal o Banguela, mano Deixa eu parar no chão aqui Calma, nossa, ele voa muito rápido mesmo e está mais rápido que antes agora Olha que insano Ele está muito mais bonito, uma pena que está de noite Mas eu já vou resolver isso para vocês Bom, o Max Dragons mudou e agora está muito melhor que antes, cara Com toda certeza, agora o Fúria da Noite está voando na velocidade que ele deveria voar Olha isso, está muito mais rápido E eu não sei o que aconteceu Mano, olha que coisa mais linda, cara Eu não consigo não Cara, olha isso, tem como comprar o Game Pass do Solucid De todo mundo, de Beck, cara Como assim? E que legal, tem duas versões Três versões basicamente, né Do Fúria da Noite, Fúria da Luz Tem também esses daqui, que são os da série Muito legal, mas acho que a versão favorita minha Com toda certeza é essa aqui do Banguela mais realistão, mano Olha que insano, cara Ilha de Beck, olha só, com o nosso Fúria da Noite Cara, tem muitos outros dragões aqui por perto Olha que da hora, esses são os novos tipos de dragões E aparentemente o jogo resetou as Game Pass Então provavelmente teremos um novo alva Sem ser o Banguela, né, óbvio E teremos outro aí Então eu vou testar também as Game Pass Assim que eu conseguir adquiri-las novamente Ele abriu a boca, mano, que loucura Tem como beber, tem como usar o especial Pelo menos eu não tô conseguindo Fugir, morder, que é o F, né E o sentar, que é o normal, cara Muito legal, mano E o T, ele volta ao normal, ok? Então caso você sente aí e não saiba como voltar É o T Finalmente está de dia Ou pelo menos está clareando Vejo um bom tempo aqui esperando Conseguir pegar o jogo um pouco de dia, cara E agora está aqui Olha só o banguelinha Deixa eu dar um pouquinho mais de efeito Olha que da hora ele tá, mano Só que a dominação do jogo tá bem difícil Pelo menos eu conseguir aí mexer Certo? Eu não tô conseguindo, mano É bem ruim É bem escuro E isso acaba atrapalhando um pouco Mas não é nada extremamente incômodo, né, cara? É um pouco incômodo porque eu gravo E já sabe, né, Alcateia? Gosto de trazer vídeo de dia pra vocês Sempre pra mostrar o melhor do jogo Então o Bex Dragons atualizou E a gente tá aqui com esse novo banguela Bravo demais Alcateia, vamos apoiar bastante os vídeos do Bex Dragons E acompanhar os vídeos do canal Pra que tenha muito mais conteúdo sobre o jogo Pode ser que eu grave sempre E ainda mais essas atualizações Onde estão os outros dragões? Eu quero só dar uma olhada Onde estão os outros dragões aqui, mano Quero ver onde está o resto da galera Porque eu gosto de interagir, cara Eu gosto O Bex Dragons é um jogo divertido de interagir Porque todo mundo é dragão Daí eu acho legal, mano Eu acho interessante, divertido Só o Furia da Noite que voa um pouquinho rápido Mas eu acho que é normal, né? Ele geralmente voa rápido mesmo no filme Eu acho um pouco até engraçado ele voando nessa velocidade Gostei, mano Olha a galera voando aí também pelo mapa Meu Deus do céu, mano Olha a velocidade da galera, cara Tem muitos outros dragões que também atualizaram Inclusive os alfas E eu quero muito mostrar pra vocês Esses dragões ultra realistas Que chegaram aqui também, mano Olha só Cara, que mundo, mano Olha todo mundo aqui, ó Que da hora, cara Essa casa aqui é mó da hora Eu gosto de ficar em cima dela, mano Só faltou ter dente Mas eu sou o sem dente Daqui escrito na minha cabeça Eu sou a primeira versão do Banguela A mais nova, né, mano? Então, acho que é normal, né? Eu não ter dente Olha, olha, olha Olha o tamanho desse aqui, mano Caraca, muito da hora, velho Eu gosto muito da variedade de dragões Tem muitos outros dragões muito legais Mas, mano, é muito épico, velho Muito épico O Grande Raul Olha só que da hora, mano Tem as outras ilhas também Que dá pra explorar aqui Mas eu imagino que todas elas estejam à noite, né? Porque tá sempre à noite nesse jogo Então, acho que eu vou ficar por aqui mesmo Mas tem as ilhas Outcasts Amargas Ilhas da Melodia Ilha do Dragão Cara, tem muitas ilhas muito maneiras aqui, velho Dá pra explorar bastante o jogo E é óbvio que em breve eu vou comprar os Game Pass novos Pra vocês darem uma olhada Por exemplo, do Soluço e etc Quero olhar aí todos os Game Pass novos Tem mais ou menos mil pessoas jogando agora E tá muito legal, cara Nossa, é muito épico, mano Olha só, dá até pra bugar o jogo Acho que eu tô voando muito rápido, cara Veio, a velocidade dele é tão grande voando Que até buga, cara Olha isso Que insano Opa, tem um negócio aqui, ó Tem um negócio aqui Ó Ah, são desenhos da galera Que legal Que legal São desenhos da comunidade E já ficou de noite de novo Como assim? O dia dura cinco minutos Mas é bem legal Tem desenhos da comunidade aí Escondidinho no mapa Como se fosse um easter egg, né? É um easter egg no caso, né? Os desenhos da galera escondido É um easter eggzão brabíssimo E agora bora pra escuridão de novo Mas é isso aí, Okateia Obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou, assiste os outros vídeos aí Que tão aparecendo na tela Tem também outros vídeos Como treinar seu dragão no canal Não esquece de acessar E tamo junto, Okateia Um beijo no coração de todos E até o próximo vídeo Valeu, Okateia Até mais